Olá, salve, salve, Estação Cultura desta segunda-feira está começando e tu nos acompanha ao vivo pela tua TV, computador ou dispositivo móvel através do nosso sinal digital ou através do nosso site. No programa de hoje vamos conversar sobre a terceira edição do Fashion Black Porto Alegre que inicia na quinta-feira. Também vamos conhecer um pouco do trabalho do Mimese, campania de dança-coisa. Vamos falar ainda sobre a montagem Cunhãs do coletivo de teatro Panapaná, que faz temporada em canoas e a música desta segunda-feira fica por conta da banda Hard Blues Trio, que faz show na sexta-feira no gravador Pub aqui em Porto Alegre. Na quinta-feira na Casa de Cultura Mário Quintana inicia a terceira edição do Fashion Black Porto Alegre. Estão previstos bate-papos, workshops e um grande desfile que encerra o evento. Eu converso agora com a Cláudia Campos, curadora do evento. Bom, mais uma edição do evento está entrando para o calendário da cidade de Porto Alegre, um evento bem importante se tornando, né Cláudia? Sim, o Fashion Black, ele está indo para a terceira edição. É um evento realizado pela Casa de Cultura Mário Quintana e com curadoria de estilistas, designers e produtoras culturais aqui do estado. Bom, um evento para pensar em moda autoral e principalmente para pensar o negro dentro desse contexto da moda autoral, né? Para pensar além da questão estética, questões de representatividade, questões de estilo, questão de arte, né? Sim, é um evento que ele tem o objetivo de fomentar e dar visibilidade para essas marcas autorais, que tem um recorte étnico-racial, porque nós acabamos muitas vezes ficando fora desse mercado de moda, né? Que acaba sendo muito elitista e com uma concepção muito ocidental, né? Muito recorte racial. Então, o Fashion é para trazer essas marcas, né? Que tem essa visibilidade de fomentar, de dar espaço para esses produtores negros, designers, especialistas que muitas vezes ficam à margem, né? Desse mercado. Interessante que esse trabalho de muitos dessas marcas, muitos desses estilistas, já está sendo desenvolvido ao longo do ano e tem uma grande visibilidade nesse momento. A gente tem um grande público que circula dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, mas esse trabalho já está sendo desenvolvido. Então, ele tem sido importante dentro dessa cadeia produtiva, dentro desse sentido também, né? Sim, porque é um evento que dá uma média, que passam de pessoas na casa, uma média de 400 pessoas, né? Então, é um evento que ele é muito esperado, porque as marcas, elas produzem o ano todo e quando chega a esse período, fazem uma coleção específica para apresentar no dia do desfile. Bom, ainda tem essa questão da troca ainda com profissionais que vêm de outros lugares do Brasil. Nos outros anos, a gente também teve pessoas importantes nessa moda, nessa moda, nessa construção, nesse conceito e dentro dessa arte no Brasil e também internacionalmente. E esse ano, a gente também recebe alguns convidados de fora e também algumas pessoas que já estão trabalhando há bastante tempo aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Nós vamos ter duas mesas de bate-papo, quinta e sexta-feira. A primeira mesa, a gente vai ter o Renato Carneiro, que é um estilista de Salvador, que ele também tem esse recorte racial. Nós vamos ter a Mariana, que é uma advogada, que vai falar sobre marca autoral, né? Essa questão da produção autoral, né? A questão do direito. Nós vamos ter também uma mesa de coletivos de moda, tanto na questão da fotografia, quanto na questão da produção de moda de roupas e também na questão da organização de modelos, né? Então, nós temos um grupo que é de São Paulo, Afrometria, que é de fotografia, o Afrocriadores, que é de produção de roupas, né? Que é do Rio de Janeiro e o Black Model, que é daqui do Rio Grande do Sul. Bom, esses bate-papos e os workshops têm todos, são com entrada franca, com instruções gratuitas e as informações devem ser pegas lá no Facebook, facebook.com.br fashionblackpoa. E aí, de quinta a sábado acontece o evento, o evento culmina com o desfile dessas grifes lá na Casa de Cultura Mário Quintana, que também deve ser feio, quer dizer, as senhas são distribuídas antecipadamente, isso? Isso, no sábado, às 15 horas, as senhas são distribuídas, vão ter dois momentos do desfile, o primeiro desfile é às 19 horas, dependendo da demanda que sempre há, vai acontecer o segundo desfile, dentro da, provavelmente, às 20h30, às 21h, porque a gente não consegue oferecer um desfile só, porque a média de acesso para assistir é 110 pessoas no espaço e sempre dá uma demanda de uma média de 300, 400 pessoas que querem assistir o desfile. Então, a gente tenta fazer dois momentos e sempre fica a gente de fora, infelizmente, né? Interessante. Felizmente, né? É, infelizmente. Porque a demanda é muito grande. Então, que também a Casa de Cultura Mário Quintana, que tem dado o privilegiado, o espaço, que também é um momento da gente pensar num espaço maior também para o próprio evento. Bom, Cláudia, obrigado pela tua presença aí, um bom evento para você, certo? E a gente volta a se encontrar por aí, certo? Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, no show que a Hard Blues Trio faz na sexta-feira, lá no gravador Pub, ele vai ser especial, terá vários convidados, porque ele comemora o aniversário do Juliano Rosa, o guitarrista do grupo. Hoje, aqui no programa, está a Daniela e o Juliano para mostrar um pouco do que vai ser conferido lá no show. Eles já nos mostram agora fazendo música ao vivo para nós com vocês. Bom, Cláudia. 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 Leute. Oh! E aí Cláudia. Voltou meu pé na estrada Eu vou vomitar o cabelo Voltou meu pé na estrada Eu vou vomitar o cabelo Voltou meu pé na estrada Eu vou vomitar o cabelo Eu, Juliano Rosa e a Daniela Seguem conosco no segundo bloco Tem mais música e a gente conversa Duas vezes por mês O público vai poder acompanhar os ensaios Da Mimese Companhia de Dança Coisa Um projeto de pesquisa de movimento Atuação cênica e produção de arte Eu converso agora com a diretora da Mimese A Luciana Paludo, professora do curso de dança Da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS Seja bem-vinda mais uma vez a com a Estação Cultura Obrigada, que prazer estar aqui novamente Bom, vamos falar um pouco desse projeto Que agora tem essa degustação Nesses espaços de ensaios de vocês, né? Sim, sabe que eu fiquei pensando Como aproximar mais o público Para além do espetáculo E de abranger mais pessoas Que não fosse duas ou três vezes por ano Que a gente consegue levar um espetáculo a palco Como é que poderia trazer mais O que está implicado na construção De uma obra em dança? E aí eu pensei, então Vamos chamar as pessoas Para experimentar um pouco do nosso trabalho Para ver o que está implicado Tensão, espaço, movimento, escolhas, pausa Como uma composição acontece em dança Como que um mesmo exercício Ele pode ser tanto formativo De uma composição de uma obra Quanto para a tua vida cotidiana Então aproximar as pessoas Desse pensar corpo E poderá criar uma dança Ou poderá viver com essa informação E apreciar, quem sabe Com mais propriedade Com mais ferramentas para isso Então a ideia Não é só pensar Nesse ensaio aberto Para que as pessoas Se instruam para dançar Mas sim para uma fruição De um espetáculo Uma fruição diferente Uma fruição Até eu fiz um projeto piloto Do degustação No primeiro semestre E que a gente começou mostrando Um trecho do repertório do grupo E depois as pessoas experimentaram Sexta-feira eu vou fazer diferente A gente primeiro vai experimentar Depois vamos assistir um trecho Vou experimentar e inverter Para que com aquelas informações No corpo O espectador possa se relacionar Um pouco mais com as coisas Com o que estiver assistindo Oi, essas relações Elas mudam de corpo a corpo também Tem essas questões Do próprio corpo também Elas também são muito peculiares Então tem a questão Da pessoa pensar Ah, e o meu corpo não acompanha isso Mas também ele tem Essa questão do pensar com o corpo também Ele pode não ter a condição De fazer o movimento Mas ele passa a pensar diferente A partir do movimento sendo feito Do seu próprio corpo também, né? Sim, com certeza Porque vamos supor Se o movimento era aqui Mas o meu corpo dobra até aqui Não existe movimento No caso, na minha concepção de dança Certo ou errado A pessoa foi naquela instrução Ela foi ali E realizou uma tarefa, né? De movimento E naquele corpo possível Daquele dia Eu sempre digo O corpo de hoje Porque se der atenção A esse corpo A esse corpo Se continuar Se pensar o movimento O modo de fazer Por que que está fazendo Com certeza Há condições de transcender Melhorar Se a gente for pensar nisso Então Esses ensaios são abertos E essas participações São abertas A qualquer pessoa Que esteja interessada A descobrir um pouco mais Das intencionalidades Dos movimentos Podemos assim dizer, né? Isso Na dança Na composição em dança E é bem importante salientar Que a Difusão Cultural E o Centro Cultural da URCS Eles estão com uma programação Maravilhosa E eles são parceiros Desse projeto Curso de Dança Também da URCS E é uma alegria Receber as pessoas Mais perto Não que eu não estou falando Ah, eu não quero mais Fazer espetáculo Não é isso Mas nesse momento Me interessa muito Que a comunidade Venha até o grupo Sem luz cênica E não estou revoltada Não, não é nada disso É para aproximar Um pouco mais Deixar mais palpável Mais próximo das pessoas Essas questões Que nos movem E que às vezes Fica muito centrado No artista que compõe Por exemplo Ou nas pessoas Que estão dançando Até para que No momento que esteja Lá no palco Lá no palco italiano Com a luz cênica colocada Lá Se tem uma outra leitura Que está sendo feita Lá naquele momento, né? Sim Então os ensaios abertos Ao público Do Mimes e Compas Na Mimes e Companhia De dança A coisa A partir do dia 16 E do dia 30 de agosto Às 11 horas da manhã No salão de festas Da URGS No segundo andar Da reitoria Na Avenida Paulo Gama Informações Pela difusão cultural Da URGS E vai ter uma série De eventos acontecendo Também Obrigado pela tua presença Certo? Muito obrigada Parabéns pelo projeto Obrigada Espero vocês lá Na degustação Ah, chama degustação Porque antes do almoço Não é muito demorado Então para as pessoas Poderem ter essa provinha Do movimento Certo, obrigado Tá A gente faz um pequeno intervalo E voltamos em seguida Com a Estação Cultura Desta segunda-feira Rapidinho A gente já está voltando A tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês Celebra Medéia Vozes De 29 de julho A 20 de agosto Segundas e terças Às 19h30 Na terreira da tribo Ingressos antecipados Simpla.com.br E terreira da tribo Apoio TVE Geraldo Azevedo Um dos maiores nomes Da MPB Mostrando seus grandes sucessos E novas composições Dia 15 de agosto Quinta-feira Às 9h da noite No Teatro do Bourbon Country Geraldo Azevedo No show Solo Contigo Ingressos na bilheteria do teatro Uhu.com Realização Geração Produtora E Branco Produções Promoção TV Imagens de um Brasil profundo Revisitadas pelo olhar De um cineasta consagrado Eu continuei tendo o sertão como tema E a arte popular nordestina como tema Durante décadas O cinema é uma forma de pensar o mundo Poderia ter muito a ver com a arte popular Sertão de dentro Série documental em 13 episódios Todas as quartas Sempre às 10h30 da noite Estação Cultura Estação Cultura está de volta agora para falar sobre teatro Histórias de quatro mulheres que inspiram a criação do espetáculo Cunhãs do coletivo Paná Paná De Canoas que estreia neste sábado Eu converso agora com as atrizes Raquel Ansberg e Janete Costa Que estarão no palco para falar sobre Malala, Frida Kahlo, Domitila de Tchungara e Maria da Penha Mulheres que têm histórias diferentes em momentos diferentes históricos Mas de muita força e de forças femininas Gurias, sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura Coisas que permeiam também o coletivo de vocês As histórias estão todas muito linkadas dentro da própria história do fazer teatro de vocês Sim, o coletivo Paná Paná começou com nós duas Então a gente tem essa ligação com histórias femininas Pela própria criação do coletivo a gente se identificava com o tema E se encontrou para falar sobre isso E fomos pesquisando as histórias de mulheres Muitas histórias que a gente pesquisou nem entraram para a cena Sim, várias mulheres que a gente foi e disse, não, a gente quer falar sobre essa Se a gente quer falar sobre aquela Não, para aí, não dá para ter três horas de espetáculo, né? A gente vai pensar em cada uma delas e fomos selecionando aos poucos E realmente essa questão do feminino está muito ligada a nós Justamente porque quando nós costumamos dizer que não é só um projeto de peça É um projeto de vida, né? E no que a gente realmente acredita, assim, poder dialogar com essas mulheres dessa atualidade E poder falar destas mulheres com essa força, que não são só as quatro, né? Mas essa força que elas podem transmitir dentro desse diálogo com essa plateia Com esse público tão próximo a nós, né? Tem essa ideia de cunhãs, né? De irmandade, de estar próximas E tem essa ideia do próprio apoio, né? Então essa ideia, inclusive, está na ideia de onde apresentar E de quais formatos apresentar esse espetáculo, né? Sim, a gente tem uma linguagem bastante intimista de espetáculo, né? Então a gente procura sempre fazer um meio círculo Com as cadeiras próximas, é pouca gente sempre E traz muito interação com o público também, em cena E pelos temas que a gente aborda, que são bastante políticos, bastante sociais A gente também procura encontrar públicos que não costumam frequentar o teatro, assim, né? Então a gente procura ir também para as periferias e outros espaços alternativos Bom, as próximas apresentações de vocês são na antiga estação de trem lá de Canoas Que é um espaço cultural, que também já é um espaço alternativo, podemos assim dizer, né? Sim, nós dizemos sempre que é um lugar de resistência, né? Então, assim, por vários momentos históricos que Canoas foi passando e tal Os grupos de teatro, os grupos artísticos, na verdade, de dança, enfim Eles permaneceram e nós lutamos muito por aquele espaço continuar sendo um espaço cultural Então, estamos lá através do edital Tem vários grupos muito importantes, assim, fazendo um trabalho muito legal lá dentro, né? Então, inclusive o Oi Nós, né? Que também tem uma oficina de teatro nas quartas-feiras lá E é disso, né? Eu acho que é dessas concepções e essas discussões de arte que nasceu o nosso grupo, né? E vem trazer essas quatro mulheres, né? A Malala com a sua força de menina, mas lutando pela educação E aí a gente passa pela Frida Kahlo, que fala em liberdade A gente costuma dizer que ela é a liberdade em pessoa, né? Domitila de Xungara, a organização das mulheres, né? Na Bolívia, com o comitê das donas de casa E chegando para poder falar, assim, fortemente sobre sermos contra a violência contra a mulher E dentro desses meados, dessas mulheres, a gente traz presente outras A gente traz as benzedeiras, né? E a gente, dando um spoiler ali, que a gente já deu um pouquinho na rádio também Nós começamos o espetáculo benzendo, trazendo essas pessoas para dentro Nesse clima de... bem interativo mesmo, bem junto da gente E aí passa pelas indígenas, passa pelas avós, os ensinamentos das avós E a gente traz a plateia participando, trazendo nomes também de várias mulheres aí, né? A própria plateia trazendo esse universo feminino, dessas pessoas que estão presentes Mas não são tão conhecidas do universo público, então Cunhãs, sábado e domingo Domingo, às sete e meia Lá na antiga estação de trem No centro de Canoas Queria agradecer a presença de vocês aí Parabéns, parabéns E uma boa temporada para vocês, certo? Obrigada Até a próxima Obrigada Agora a gente vai com um pouquinho mais de música Do Hard Blues Trio Que hoje está em dupla aqui no programa Está faltando o baterista, o Alexandre Becker Daqui a pouquinho eu converso com eles Agora eles fazem música para nós, por favor Hey, girl You don't need to cry Hey, girl Things will work out fine So, baby Don't you worry now You're just Just growing up Girl You're just growing up Don't you feel so down Cause everyone goes through it So, baby Baby Don't you worry now Cause you're just Cause you're just Babe, you're just Just growing up Just Just growing up Just 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 growing up Just 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 growing up Just 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 growing up Just growing up Just Just growing up O show que a Hard Blues Trio faz na sexta-feira no Gravador Pub promete ser um grande encontro de amigos, uma super jam. Mais ou menos essa é a ideia, Juliana. Sejam bem-vindos à Acreditação Cultura. Obrigada. Obrigado, Indomis. Prazer estar aqui de novo na TVE. Sempre um espaço importante pra nós aqui da região, da cidade. E, sim, o Gravador Pub agora na sexta, a gente sempre faz, na verdade, um show, pelo menos uma vez por mês, no Gravador Pub, com blues, com jam de blues, com os amigos aí, com o pessoal que tá tocando na cena aí. A gente já batizou de Hard Blues Trio Super Jam, né? Que sempre tem os amigos que aparecem e tocam com a gente. E, como essa semana é meu aniversário, a gente vai fazer um ajuntamento, que a gente diz lá, com os amigos lá, com o pessoal do blues. Um motivador a mais, assim, pra fazer. Olha que jacatei aqui o disco. Bom, parte do repertório, né, é músicas desse disco aqui, que é de 2017, isso, né? Isso. Sim, a gente lançou em dezembro de 2017. Então, um ano e pouquinho, assim. Bom, músicas, como vocês já mostraram aqui, do repertório. Tem músicas em português, música em inglês. E aí, também, os grandes clássicos aí entram no repertório, né, do blues. É, de quando é jam session, a gente toca os standards, né? Toca os clássicos, né? De Chicago, lá, do Mississippi, que a galera gosta. E alguma coisa daqui do Brasileira também, que o pessoal curte e toca, hein? Bom, como tu falaste, né, cara? Vocês têm já feito de maneira recorrente os shows lá, mostrando que essa cena vai muito bem também aqui no Rio Grande do Sul, de maneira autoral, né, cara? Tem uma galera fazendo música de qualidade, fazendo blues, fazendo rock, fazendo jazz, misturando essas vertentes dessa música negra americana aqui no Rio Grande do Sul e vem produzindo de maneira autoral, né, cara? Então, essa música se sustenta na noite bem também aqui em Porto Alegre, né? Com certeza. A gente tem uma galera boa, uma turma boa aí, músicos excelentes, compositores também incríveis, que fazem blues e música com influência de blues, né, que a gente diz, né, que envolve o rock, o jazz também, e um pouco de música brasileira também, mistura de tudo um pouco, né? Tem uma turma boa aqui em Porto Alegre e é incrível, a cena aqui tá muito boa, tem muitas bandas legais aí que tocam e que compõem, que gravam, tem muita coisa boa mesmo, é impressionante. Bom, então, esse momento de super jam, já como a gente tava falando, em off, ele come aniversário do Ginegiano, o show de vocês talvez vai ser um pouco mais, um pouquinho menor, que vocês vão aproveitar pra, o Ginegiano vai aproveitar um pouco mais o aniversário e dar uma sumida do palco, mais parcerias apareçam ali também, tipo, nessa cena que é bem longa, que é bem grande, né, pode dizer. A Daniela é uma das pessoas que compõem também e trabalham bem essa cena também, né, Daniela? Sim, a gente é muito feliz de estar inserido nessa cena e a gente com certeza tem colegas muito bons, de nível internacional, inclusive. E, bom, sexta-feira agora vai rolar um ajuntamento, que nem o Ju disse, o aniversário dele, conforme a galera já estiver chegando, pode vir falar com a gente, subir no palco ali, a gente já vai tocar um blues e se divertir, que é o importante da festa, né? A música também agrega e faz a galera feliz e tal. É isso aí, né? Um dos exemplos das grandes confrarias de blues que rolam aqui em Porto Alegre, rolavam e aí sempre há espaço pra isso, nosso aqui em Porto Alegre, em Caxias do Sul, por aí vai. Bom, então o show da Rádio Blues Trio, dia 16 de agosto, 21 horas, gravador, pub na rua Conde de Porto Alegre, número 22, Super Jam aí com o pessoal. Antes da Super Jam, tem um pouquinho mais. Quero agradecer a presença de vocês. A gente agradece. Eu queria dar, se me permite, me dar um toque. Aliás, queria dizer que sexta-feira no gravador, quem tiver de aniversário no dia não paga ingresso também e ganha um, se eu ouvi dizer que o Gabriel tá dando um drink lá pra galera. Então, quem tiver de aniversário aí, chega lá. Se for na semana, também é só conversar com ele que ele dá um jeito. E queria lembrar, galera, que a gente vai fazer um show muito bacana na semana que vem, na quarta-feira, dia 21, né? Dia 21 de agosto, tem o projeto Girls About The Blues, segunda edição. Eu, Daniela, a Ariane Vink e a Mariane Kerber. Estaremos lá no Sgt. Peppers a partir das 21 horas. Então, esperamos todos também. Ingressos à venda no Simpla já. Quem quiser pode entrar no Facebook, Girls About The Blues. Lá tem o link dos ingressos pra quem quiser nos ver lá. Outro grande projeto de blues. Então, show. Hard Blues Trio, Girls About The Blues. E com o Hard Blues Trio, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Lembrando que a gente volta hoje à noite, às nove e meia, com a nossa reapresentação. E amanhã, terça-feira, a gente está ao vivo, a partir das duas horas da tarde. Por favor, um pouco mais de blues ao vivo. Obrigado, gente. Como não é? Correndo com o diabo. Mas eu não quero me envolver com ninguém Só se for com o diabo E ser Johnson já tá do meu lado E às três horas da manhã eu tô correndo com o diabo Correndo com o diabo Correndo com o diabo